Música O raiou o pessoal da... O raiou o pessoal da Rodente Power Caralho, eu não sei fazer uma entrada, mano E você fica quieta no meu ombro, porra O raiou o pessoal da Rodente Power Aqui é o Patrick Winchester E antes de começar o vídeo Eu já queria pedir pra vocês Dar um joinha Fica no meu ombro, porra Curtir aí, compartilhar Pra gente quebrar um tabu, pra gente expandir Sobre a criação de Twister e do Mercol Porque o pessoal Ela vai descer de novo, filha da puta Porque o pessoal tem muito preconceito Tem o famoso especismo, né Que é como se fosse o racismo, digamos assim Só com animais A pessoa ama um cachorro Mas detesta um rato Nunca fez nada com ela Tem, digamos que a mesma inteligência Digamos até mais que alguns cachorros São mais assiados com os cachorros Cachorros, caralho E os cachorros São muito carinhosos O pessoal tem preconceito Pela história de se passar doença Mas se o bicho tá nesse boto Ele vai pegar doença mesmo Porra, tomar no cu Ué, tá com o ser humano lá Um monte de merda Um monte de lixo Hoje em dia Eu tinha nervoso Eu não tinha esse preconceito Mas sempre tinha nervoso Hoje em dia eu acho o charme desse Mas se fosse um Na verdade, um borracha, mano É normal Mas É isso Curte, compartilha Pra gente quebrar esse tabu Pra gente espalhar A criação Pra orientar as pessoas Mais Pôr conhecimento Na cabeça delas Pra elas pararem De expelir Excremento Pela boca, né Mas Enfim Hoje A gente vai falar da Tequila Que é a xododa Aqui de casa Eu tenho Deixa eu ver Por enquanto Quanto eu estou gravando Esse vídeo Eu tenho quantas ratas fêmeas Uma Duas Três Quatro Cinco com ela Três machos E tá vindo um Haryless pra mim É Ela foi a minha primeira Portanto que ela é mãe de duas Eu vou pegar ali Pra vocês verem Depois É, eu vou pegar ali De uma vez Só um momentinho Voltei A Tequila É mãe dessa moça aqui Que é maior que ela Essa é a Hermione Filha da Tequila Olha pra lá moças Olha pra lá Olha pra lá Moça é elas aqui A filha dela é bem maior que ela É Eu não vou falar da filha dela hoje Vou pôr a filha dela de volta Pegar o outro Pra vocês verem Depois eu falo da Tequila Ai, ai, ai Tchau, Hermione Tchau E esse é um dos meus ratos mais novos Que nasceu mês passado Esse é o Junker Filho da Tequila também Ele é um Barbaro Ele é um Ele eu fiquei com ele Pra tentar fazer manejo Pra Caped Ou Caped Não sei como que é Pra não ser correto Quero fazer um manejo Porque aqui não tem Caped Aqui infelizmente não tem Então vou tentar trazer pra esse povo daqui De BH ou Caped Vou colocar ele lá agora também E a gente volta pra Tequila Voltamos na Tequila Ela Eu não sei a idade dela Ao certo Assim, a data de nascimento Porque na época eu não anotei Eu sei que ela faz dois anos Esse ano Comigo Minha velhinha Minha doja Minha doja Olha ela de perto Gente Olha as costas dela Ela é uma Barbara Beck Ou Ted Ou Dead Ou Hoted Não sei a pronúncia dessa porra Como eu já disse Na verdade Na verdade Voltage Ela vem até o final A lista preta Dela não vem Ela tinha Agora ela tá meio que desmanchando Mas se vocês repararem É uma letra K Que ela tem nas costas Não sei se dá pra ver No vídeo Bom, a Tequila eu ganhei Ela Ela é muito mansinha Ela é muito meiga Muito meiga Muito mansinha Ela é o Caped Ela é agitada Ela gosta de brincar muito Ela não fica quieta Ela é a única rata minha Que não consegue cortar a unha Sozinha Tá ligado? Ela é muito inquieta Ela É o Rudine No corpo de um rato Que ela escapa de qualquer lugar Qualquer gaiola que eu ponha Ela eu tenho que Amarrar a portinha É Depois eu vou pôr ela numa gaiola Que tem aqui Pra filmar ela fugindo Pra vocês verem Ou ela abrindo Pelo menos a portinha Aquela filha Como eu sei dela Ela também abre Mais ou menos É Até a hora que ela abrir Dá o fuga Pras outras ratas Tá ligado? É Uma história interessante Da Tequila É É Como que fala Gente Meu pai uma vez Ficou enchendo o saco Por causa dela Porque meu pai odeia rato Esse tipo de gente merda Ele não gosta de rato Aí Eu tive que levar ela Pra casa do meu irmão Ela ficou quatro Fica no meu ombro Ela ficou quatro meses Mais ou menos Na casa do meu irmão Numa caixa d'água grandona Lá Que meu irmão Criava uns outros ratos Véi Um dia eu falei Ah vou levar minha rata De volta Pá Aí Foi lá Cheguei assim Véi Deveia ter mais de 20 ratos Lá Chamei ela Feitei Além de eu chamar Eles pelo nome Eu tenho uma identificar Pra gente com assobiozinho Pra eles reconhecer Eu fico assim Estalo o dedo Eu tequila Filha E assobio aí E tal Ela pulou Véi Ela pulou muito Ela pulou do meio Dos os ratos De bem em mim É Aí eu trouxe ela De volta É Essa porra Não gosta de banho É a minha rata Mais difícil de dar banho E ela é acostumada Desfilhote Ela é muito difícil De dar banho É Ela não fica No meu ombro Filha da puta Ela é o que mais Passeio com o pai Na rua Né De coleira Que mais sai Com o papai Na rua É Véi Que eu até ficava Numa gaiola pequena Que tinha aqui Que era a gaiola dela A primeira Que era a menor Fica no meu ombro Buceta Vou ter que ficar Conversando com você Assim Aí Ela pulando Ó Ela O velho era um passo Ela ficava me seguindo Eu ia pro canto Ela ia pro canto Ela ia pro canto Ela ia pro canto Ela ia pro canto Uma bonitinha Ela Se eu deixar a gaiola aberta Geralmente Ela sai pra andar na gaiola Mas ela não foge Tem vídeo E tal E é isso gente Não Não tem muita coisa Pra falar sobre ela Só que ela é a showdora Aqui de casa Ela é a minha mais velha Minha rata mais velha Eu vou Tá deixando uns videozinhos Dela aqui Na cama Dela com as outras ratas Dela com o filhote Que até criou Na maternidade Dela Na varanda Aqui com as gatas Que minhas gatas São acostumadas Com as minhas ratas Elas convivem Muito bem junto Vou deixar alguns vídeos Dela rolando aqui E é isso pessoal Não esquece de curtir aí Compartilhar Se inscrever no canal Você que gosta de animais Gosta muito de roedores Se inscreve aí Que o canal vai ser bacana Ativar o sininho Pra vocês Receberem as notificações E é isso pessoal Espero que tenham gostado Que venham os próximos vídeos Tchau tequila Dá tchau Dá tchau tequila Tchau Tem que ir lá Pode voltar Vem pegar o resto Tão seus fi Tão seus fi Pega os outros Pegue os direitos Pega os direitos Pega os direitos A água Nós batemos o remédio Pego Este tempo Eu fico Pensando Que Você maria Se tivesse Que Bat我不ite Pega os direitos